Todo mundo hoje é bandido, quero ver ser homem depois de puxar o gatilho Homem vira puta sabendo que tá errado, eu já vi homem fardado virando um garotinho Muito emocionado quer ditar o que é trap, muito emocionado fala que eu não faço rap E os mais avançado que quer ser diferente, então só pra cantar coisa difícil é os primeiro que se perde Olha, toma, me fala quem soma, hoje eu não confio nem na minha própria sombra Pode ficar puto quando eu tiver escrevendo, eu tô ficando milionário e mandando minha mãe pra Roma Eu já tá, fiquei muita droga que cê não usa, é que ano passado eu cansei de ver tanta bunda Essa é a revolta de um moleque favelado que até ano passado não era porra nenhuma